Oi gente, bem-vindos! E hoje a receita é muito fácil, deliciosa e qualquer um pode fazer. Bora começar? Vou utilizar 4 maçãs grandes. Gente, eu vou utilizá-las com a casca. Quem preferir pode descascá-las. Vou cortá-las e picá-las em cubinhos pequenos assim. Vejam só como ficaram. Em seguida, gente, eu vou utilizar 1 xícara de açúcar. Uma pitadinha de sal. E 100 gramas de nozes grosseiramente picados. Vou adicionar também canela em pó a gosto. Em seguida, vou adicionar 1 1⁄2 xícara de suco de laranja, que vai fazer com que as maçãs não oxidem. Deixando-as bem clarinhas no meio da massa. Vou acrescentar também as raspas de 1 1⁄2 laranja, que é completamente opcional. Agora vou adicionar 1 1⁄2 xícara de óleo. Em seguida, vou utilizar 3 ovos inteiros, que eu vou batê-los rapidamente aqui, antes de adicioná-los. Assim, gente, fica mais fácil de incorporá-los. E depois disso, é só misturar bem, até sentir que todo o açúcar se dissolveu. Gente, eu particularmente adoro essa combinação das maçãs, da laranja e da canela. Gente, fica incrível! Olha só, misturei bem. E depois disso, eu vou pegar uma peneira, e vou passar por ela 2 xícaras de farinha de trigo, e 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo. Vou peneirar aqui, gente, tudo de uma vez. Assim, a farinha fica mais fácil de ser incorporada, deixando a massa também bem mais leve. Agora, é só misturar bem até incorporar totalmente. Viram só como qualquer um pode fazer essa receita? Porque ela é muito fácil. É só misturar todos os ingredientes. Não precisa de nenhum equipamento. É só uma colher para misturar. Não precisa bater nada. Vejam só como fica a textura da massa. Está prontinha! É só isso mesmo. Agora, vou pegar a assadeira que eu vou utilizar, que mede 28 cm x 20 cm x 4 cm de altura. Vou untar bem, com manteiga ou margarina. Lembrando que pode ser utilizado qualquer tipo de forma ou assadeira. E vejam só que coisa mais linda! É muita maçã e pouca massa. Coloco toda a massa na assadeira e dou uma lisadinha para ficar nivelada. E como eu estou utilizando uma assadeira de vidro, ela aquece muito mais rápido que outros materiais. Então, gente, antes de levá-la ao forno, eu coloco em cima de uma assadeira de alumínio. E agora sim, eu vou levá-la ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 a 50 minutos no forno. É só ficar de olho aí e fazer o teste do palito. Saiu limpinha, é só desligar e retirar do forno. E antes de servi-la, eu vou polvilhar um pouquinho de açúcar de confeiteiro. Quem preferir, pode utilizar açúcar com canela. Também fica uma delícia! E como hoje eu não vou desenformar, eu estou cortando ela quentinha. Lembrando que quem quiser desenformar, deve fazer isso somente depois de frio. E vejam só que coisa mais linda que fica, gente! E é muito saborosa! Vale a pena fazer e conferir aí! Lembrando que o suco de laranja pode ser substituído por meia xícara de leite ou água e suco de meio limão. E o óleo, gente, pode ser substituído por manteiga ou margarina, sempre na mesma quantidade. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Por hoje é só! Um abraço! Tchau, tchau!